Os avanços que teremos agora no mês de setembro em relação ao nosso plano de convivência. Ana Paula. Obrigada, doutor André. Bom dia a todos e a todas. Fazer um cumprimento especial ao nosso secretário de saúde, doutor André Longo, toda a equipe de saúde. E dizer que hoje a gente está num dia muito especial, né? De mais um avanço no nosso plano de convivência com a Covid-19, mas seguindo protocolos sanitários, seguindo regras bastante rígidas. Isso é possível graças ao cenário favorável dos números da saúde que foram apresentados pelo nosso secretário André Longo, em que a gente está nos mais baixos patamares desde o início da pandemia, aliado ao avanço da vacinação. E é importante ressaltar que todas essas medidas de flexibilização que estamos anunciando na data de hoje também convivem, incentivam, estimulam as pessoas a se vacinarem. Porque só assim nós conseguiremos continuar flexibilizando novas atividades, aumentando a capacidade de carga e horário de funcionamento dessas atividades sociais e econômicas. Importante lembrar que na última quinta-feira o governo de Pernambuco anunciou o selo Passe Seguro PE, que é um selo de certificação de aplicativos que vão fazer a comprovação digital da vacinação, bem como dos testes negativos contra a Covid-19. Então, essa é uma forma de facilitar o acesso das pessoas em grandes eventos como shows, espetáculos, apresentações. A gente vai ter, diferente de outros estados, uma comprovação por meio digital garantindo a autenticidade e veracidade desses documentos que serão apresentados através de uma checagem prévia, anterior à realização do evento. A partir desse primeiro passo que foi dado, que foi o lançamento do Passe Seguro PE, nós, em constante diálogo com o setor de organização de eventos, produtores de eventos, resolvemos, por agora, já no mês de setembro, realizar alguns eventos testes, que funcionarão como forma da gente testar a aplicação dos protocolos sanitários, bem como desses aplicativos de certificação e acesso a esses grandes eventos. Então, para o mês de setembro, o governo de Pernambuco está autorizando a realização de eventos como shows, apresentações com até 1.200 pessoas ou 50% da capacidade do espaço, o que for menor. E para ingresso nesses eventos, para acesso a esses eventos, as pessoas terão que comprovar as duas doses da vacina ou, pelo menos, uma dose da vacina. Então, isso é uma forma do governo de Pernambuco, junto com os produtores, e estimularem, auxiliarem as pessoas a tomarem as suas doses de vacina. Aqueles que têm apenas uma dose da vacina, só tiveram aptos a tomar a primeira dose, terão que fazer a testagem negativa contra a Covid-19, ou RT-PCR, ou o teste antígeno. Então, todas as pessoas que terão direito a entrar nesses eventos, terão que estar vacinadas e testadas. É uma forma do governo de Pernambuco garantir um ambiente seguro, protegido e estimular as pessoas a tomarem a sua vacina. Realizaremos esses eventos no mês de setembro, e para isso, produtores e organizadores devem encaminhar seus pedidos à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que, junto com o Comitê Gestor, avaliará cada pedido, terá o aval da Secretaria de Saúde e do PROCON para a realização do seu evento. E, a partir daí, nós poderemos avançar nos meses seguintes, com base nos resultados desses primeiros eventos, para ampliar a capacidade de carga de realização desses eventos. Importante também destacar que, nesses primeiros eventos, as pessoas terão que, obrigatoriamente, permanecerem sentadas, assim como acontece em bar e restaurante, e utilizando a máscara. Apenas no momento da comida e da bebida poderão retirar a sua máscara. Então, nesses primeiros eventos, o público estará sentado e utilizando a máscara. Além disso, vale ressaltar que a pista de dança ainda não está liberada, seja em shows, em casas de recepções, em bares e restaurantes. A apresentação musical é permitida, mas ainda, nesse primeiro momento, sem a pista de dança. Outro importante avanço é na realização dos eventos corporativos e eventos de formatura, colação de grau, aula da saudade. Esses eventos poderão contar com a capacidade de até 500 pessoas ou 80% da capacidade do espaço, o que for menor. E é importante também que será exigido, a partir de 300 pessoas, a comprovação da vacinação ou da vacina mais testagem. Então, é uma forma de a gente garantir uma retomada segura, diferentemente do que vem acontecendo em outros estados, em que as pessoas apresentam um documento no papel, muitas vezes acontecendo fraudes na apresentação desses documentos. Aqui em Pernambuco, nós teremos a certificação digital e as pessoas terão que apresentar documentos de vacinação e de testagem negativa. Isso é um diferencial para uma retomada segura e para que a gente possa continuar avançando. Outra importante conquista também diz respeito aos eventos sociais que estavam limitados a até 100 pessoas e, a partir desta segunda-feira, dia 30 de agosto, nós poderíamos avançar até 300 pessoas, ainda com controle de uso da máscara, sem permissão da área de dança e, a partir de 100 pessoas, esses eventos também terão que exigir a vacinação em duas doses ou uma dose mais a testagem negativa. E, por fim, em relação às competições esportivas, que também até o momento estavam liberadas para até 100 pessoas, poderão avançar para até 300 pessoas, com exceção do futebol profissional, que exigem requisitos e protocolos específicos e aqui ainda está em discussão e, neste momento, permanece sem autorização para a realização de jogos de futebol profissional com a presença de público. Vale ressaltar, como o secretário, o doutor André Longo, bem falou, que a pandemia não acabou, que a gente precisa continuar seguindo os protocolos sanitários por atividade, por segmento, que estão disponíveis no nosso site pecontracoronavírus.pe.gov.br, que precisamos usar a máscara o tempo inteiro, da forma correta, respeitar o distanciamento social, evitar aglomeração, denunciar essas festas ilegais e clandestinas, porque elas prejudicam o avanço no nosso plano de convivência e incentivar e estimular a vacinação. Somente com a vacinação, a nossa população estará protegida e nós poderemos continuar avançando na flexibilização do funcionamento das atividades sociais e econômicas. O governo de Pernambuco faz esse apelo à população, que o nosso comportamento é fundamental, é o grande diferencial para a retomada dessas atividades. Muito obrigada. Obrigada.